Está chegando o 7 de setembro. A tradicional festa cívico-militar leva muita gente à esplanada dos ministérios. E os preparativos já começaram. Vamos então à área central de Brasília. Quem está lá é a repórter Daniele Popov. Oi, Dani, bom dia pra você. Oi, Renata, bom dia pra você, bom dia a todos. Olha, eu estou aqui na esplanada dos ministérios, exatamente em frente ao Ministério do Turismo, perto das arquibancadas que foram montadas para o desfile do 7 de setembro. Aqui, exatamente à minha esquerda, está o palanque de autoridades, que é onde vai ficar o presidente Jair Bolsonaro, junto com outras autoridades, para esse desfile do 7 de setembro. E ainda tem equipe terminando de montar a estrutura aqui, Renata, na esplanada dos ministérios, mas a esplanada já está toda decorada com aquelas bandeirolas em verde e amarelo e os prédios dos ministérios já estão com aqueles pôsteres enormes afixados, destacando o 7 de setembro e destacando a Semana do Brasil. Neste sábado, foi realizado aqui na N1, que é a pista norte da esplanada, foi realizado o desfile de treinamento para o 7 de setembro. A expectativa é de que o público que vem acompanhar o desfile seja de 30 mil pessoas, mas há mais arquibancadas montadas este ano. Ano passado, havia 20 mil vagas para o público, ou seja, pode ter mais ainda vagas para quem quiser acompanhar. E quem não conseguir um lugarzinho nas arquibancadas, né, Renata? Pode acompanhar por meio dos telões que estarão afixados aqui no meio do gramado, né, da esplanada. Neste ano, a Parada Cívico-Militar, ela comemora os 197 anos de independência do Brasil. As atrações mais aguardadas, além dos canhões de guerra, né, os armamentos pesados, de uso exclusivo, são aquela pirâmide humana do batalhão de polícia do Exército e a Esquadrilha da Fumaça, que sempre encerra o desfile, fazendo aquelas acrobracias no céu de Brasília. E a Semana da Pátria começou oficialmente neste domingo, né, Renata? Lá na Praça dos Três Poderes, com a cerimônia da troca da bandeira, o Pavilhão Nacional. Essa transmissão foi feita toda ao vivo pela TV Brasil e a gente também acompanhou. Veja como foi. Mesmo com o calor forte e a umidade baixa na capital do país, o programa de muita gente foi ver a cerimônia da troca da bandeira, que acontece sempre no primeiro domingo do mês, na Praça dos Três Poderes, e ainda com direito de levar para casa o registro de cada detalhe. Este casal veio de Fortaleza para conhecer a capital e assistir a cerimônia. Eu via sempre pela televisão, eu tinha muita vontade de vir, né? É muito emocionante, claro, né? É um sentimento que todo brasileiro tem que ter. Essa professora veio com a turma de 14 alunos, com idade de 4 a 14 anos, para uma aula de civismo a céu aberto. E o resultado aparece na ponta da língua. É muito importante porque faz elas sentirem amor por essa nação, né? Que é o país delas também, né? E aprender a valorização da cidadania, né? E amor a essa pátria. Este mês, a cerimônia da troca da bandeira ficou a cargo da Marinha do Brasil. A banda marcial deu um show à parte. Teve até pupurri de músicas nordestinas bem aplaudidas. O grande público presente aqui é um público nordestino. E sempre que nós tocamos essa música aqui, o público gosta muito, é a praude, entendeu? E é o verdadeiro espírito do brasileiro, né? Essas músicas, onde tocar uma música nordestina, em qualquer lugar do Brasil, o povo fica feliz, né? Esse é o ponto alto da cerimônia. Ao som do hino nacional e com a salva de 21 tiros de canhão, uma nova bandeira é hasteada a uma altura de 100 metros. Em substituição, a antiga já desgastada pelo tempo. A troca da bandeira deste domingo foi especial. Marca a abertura da Semana da Pátria. Estamos aqui junto com uma população, junto com o povo. E hoje realmente foi... Muita gente veio assistir a nossa apresentação. Fizemos um esforço especial. A cada oportunidade nós melhoramos. Um sentimento cívico muito forte. Em muitos momentos, apesar de já com muita navegação, evidentemente que nós ficamos emocionados.